Vai vir aqui ó, olha aqui ó Vai chegar lá em cima e vai dobrar Olha! Vixe Maria! Vamos lá! Basta aí só uma vez só Valente Uma vez só! Vai seu Laí! Vai seu Laí, vai! Não tem jeito... Ah, tem que aloiar os músculos Não deu pra mim nem o rosto não? Deu não! Eu achei que ia dar viu rapaz Você tá alivento igual a ele mesmo Não deu pra mim nem o rosto Eu era acostumado a subir mas sem pecônia Subia só com a perna mesmo Eu nunca aprendi a usar pecônia Agora o negócio é filmar Quando ele desce hein Ele tem que filmar quando ele desce Vai quebrar a consciência Meu Deus! Ué, a gente tá lá em cima Vai! Meu Deus! Passa de um pro outro e ele passa mesmo Você chegou falando? Não deu pra mim não Eu tentei ele e bateu o corpo Fica pesado demais Mas valeu, a tentativa valeu viu? Valeu não valeu? Tá bom Laí, tá bom Vai descer seu Laí Filma ele descendo ó, lá vai Olha só, vai descer rápido ó Ui, 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 ui Uuuuuuuu Eu perdi Parabéns Parabéns Caraca eu perdi Obrigado.